Salve, salve, rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. E, gente, como vocês estão acompanhando, tá tendo uma rixa cabulosa aqui no Resende, a ADR, contra o nosso time. A gente é mil vezes mais animada, mil vezes mais tudo que eles. Mas, tipo assim, hoje a gente vai testar as meninas do nosso time pra ver se elas são boas também no futebol. Porque os moleques dali, eles são horríveis. A gente aqui se garante. Então a gente vai ver se elas são melhores que eles. Deixa eu falar uma coisa, horríveis nada, porque o seu time roubou, tá? Que time? Esse time aí, ele quebrou minha mão. E perdeu. Só fala, Miguel, só fala, Miguel. Mas, basicamente, o desafio de hoje vai ser pra vocês duas contra o meu time, que é lindo, maravilhoso. Meninas contra meninas. Meninas contra meninas e a gente vai estar na torcida, tá bom? É isso aí. Quem acertar a bola do meio de campo em cinco chutes, ganha mais pontuação. Então, resumo, vocês vão chutar cinco vezes cada uma e quem acertar mais vezes o gol, ganha. Fechou? Vai ter um goleiro? Como é que é? Não, é literalmente acertar o gol. Só tem que acertar o gol. Muito fácil, nego. Você acha que é fácil? Vamos ver no bar. Bem, gente, todas as meninas já estão nas posições aqui e quem vai começar o meu time, sou favoritismo mesmo, tá bom? Que isso, cara? Ah, nada mesmo. Já queimpo, né? Já queimpo. Já queimpo, porque senão o senhor vai chorar. Qual que é a justiça disso? 2 a 1. Se é menina, então você deixa a justiça aqui. Não, já queimpo, já queimpo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vocês duas. Contra a gente, vai. Quem ganhar começa. Já queimpo. Já queimpo. Eita, meu amorado, toca aqui. Isso aí, amor, sem você pra mim. Começamos ganhando, vocês têm 5 chances, tá bom? Acho que vão revezando aí. Acho que nunca vi uma bola na mão. Ó, é assim, ó. Entendeu? Já tá valendo essa, né? Não, você não conta, Caio. Por que você tá no feminino? Ah, meu Deus. O negócio era você pôr alguma coisa pra elas acertarem. Tá muito fácil, mano. Alguém tira aquela bola pra mim, por favor. Tá atrapalhando? Tá. Cara, seu primeiro chute. Mas peraí, deixa eu ajeitar a bola aqui pra você, né, cara? Não, não, não. Tá que tem algum bom negócio. Posso arrumar pra ela? Dá nozaro, já. Eu tô arrumando. As meninas, cara. Você falou que é as meninas, velho. Eu tô arrumando pra ela. Você é mulher, né? Eu quero ajudar a bola. Seu time é que joga. Eu vou ajudar pra Ana. Cuidação. Vai. Eu falei que vocês tão fácil assim. Valeu, Ana. Valeu, valeu. É, sou eu. Vai com calma, vai com calma. Quer que a música bora pra você? Sim. Na hora. Agora. Oxê. Vai lá, Vi. Que boa vontade que é essa, Vini. Ô, Vini, você não... Ela não erra, nego. Fica tranquilo. Lembrando que você é do nosso time, tá? Não dela. Ela não. É pra vocês. É pra vocês. Gente. 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 Não é você agora. Não, beleza, Vini. Beleza, Vini. Beleza, beleza. Ô, gente, dá um espacinho pra ela aí. Erra! Erra! A Ana foi melhor, eu acho. Gente. Traz atenção pra vocês dos aprenderem como que faz. Vai, Karol. É pra fazer a linha pro Karol. Bate aí de um lado. Meu Deus, ela vai dar um com o dedo. Eita! Boa! Boa, garota! É isso aí! Esses caras estão torcendo com a gente, tá? Tá bom. Dá uma gessada na cabeça. Ganhou até o abraço. Vamos dar uma abraço. Torne pra nós, né? Uh! Bom, agora... Isso. Olha que formiga do casco. É, Vini, né? A gente fala graça dele, que vai arrumar a mão. Tá, elas estão com a zero, mas a gente vira isso fácil. Ah! É espaço! Tá atrapalhando. É espaço, espaço. Ficou na minha celular. Ai! Vai, Vitória! Tá roubando aqui, ó. Vitória, eu boto feio em você, Vitória. Agora! Vai, Vitória! Desculpa! Desculpa! Mais longe, mais longe. Não dá pra confundir. Isso. Olha lá, ainda tá um tiro! Ai! Pô, tão bacalhando, hein? Meu próprio time, é isso mesmo? Meu time! Bota a ordem no meu time. Bota a ordem dos seus clientes. Tá bacalhando lá, machucou a unha. Quebrou a minha unha. Quebrou a minha unha. Olha aqui! Ah! Ah! Bota a bola logo aí, Adore. O Adore fica com a boca aberta a moneda toda. Bora lá, mano. Foca no vídeo, pô! Bora lá! Tá louco! Ah, beijou a bola! Gente, ele beijou a bola! Ele beijou a bola do nada, gente! Eu não tô entendendo. Que o seu time tá querendo ir pro nosso time, hein? Cuidado, que aqui tem interesse. Pode sujar seu pézinho, tá limpinho. Tem um pézinho limpinho aqui, filho? Ah, tem que tomar banho. Não! Sai daqui e você não sabe ajeitar, né? Nossa! Fica tranquilo! Oi! Ei, gente! Calma! Vai pro ladinho ali. Deixa a bola aí. Deixa pra chutar. Gente, deixa... Vai, gente. Bora pro vídeo, mano. Tá bom aí. É bola? Tá de boa? Tá. É bola, hein? Gente, dá espaço, vocês tão em cima da bola. Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! É, amiga, eu não vi você! O que que foi? Vai comemorar comigo não, peraí. O que vocês queriam? Vocês são do outro time. Rapaziada, eu também não tô entendendo você, né? Agora você tem que fazer, né? Tem que aceitar sempre. Aceito. Abraçar amanhã de outro, né? Mas é certo de novo. É se eu buscar a bola lá, Ana? Tem que buscar a bola lá, Vini. Nem pra gente você tá ajudando. Eu vou buscar. Mas você já tá abacalhando, mano, na moral. Ué? Tá em que chute, Ana? Por que isso? Tá no terceiro, parra... Qualquer um vídeo? É vocês três contra a gente? É, eu também não tô sabendo, mano. Meu time não tá do meu lado. Vai, vamos continuar. É que assim, nego. É que assim, eu tento explicar pra você, mas não consigo. Por que que você não consegue? Por que a gente consegue? Alguma coisa não deixa falar. É, nego. Não dá pra falar, nego. E o quê? Tipo... É foda. É complicado, tipo assim... Ó, vem cá. Éééé! Pega a bola lá e vamos continuar o vídeo, vai. Pega lá a bola. Gente, vamo lá, vamo focar, mano. Tá bom, a Ana vai estar de novo. Agora ou não? Vai, vai, vai. Piora, mano. Pelo amor de Deus! Piora a vitória. Vitória! Vai lá, Vitória! Vai, Vim! Eeeeee! Boa! Boa, pega o bote! Vamos embora junto! Eeeeee! Agora sou eu! Cadê a bola? Você tá picando, eu? Ô, Vitória, pega a bola! Vai lá, Carol, acho que agora é só ver chutar, mas... Ah, mas você já viu que eu já fiz um gol e vou fazer outro, né? Vai, amiga, calma. Cuidado também! Deu um calor aqui, apesar do tempo... Ai, a dor do meu! Ah, gostou! Dur! Qual era, mano? O que que eu falei? Eu falei amiguinha! Aí é falta de respeito, mano! Vai com esse biquininho verde, pai! Não tem como, mano! Que que é isso, mano? Eu te respeito em causa do canal, mas continua falando besteira aí, ó! Eu falei amiguinha, eu falei amiguinha! Gente, vocês tem que entender que ele é uma pessoa, sabe, não tem, né? Não, tudo bem, meu cara fala gostava do biquini dela! Tem que entender, coitadinho! Eu não falei amiguinha, né? Você fala isso, tá com a mulher? Não, tem que respeitar a mulher, mano! Não, tem que respeitar a mulher, mano! Não, tem que respeitar a mulher, mano! Não, mas assim... Ela é bonita? Ela é bonita! Vai, vai, corta! Tempo, 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 tempo! Tem que respeitar as meninas! Eu não sei se você se parou com o amigo nosso de cababana, às vezes! É que ele deu... Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo com meus amigos também! Gente, vamos dar um tempo aí no vídeo, tá? É? Vamos lá pra dentro! Ó, rapaziada, qual é, caralho? Vocês tão louco! Que? Delícia! O que você falou? Você é louco também! Amiguinha! Eu falei amiguinha, vocês são burros e não entende! Mano, você não falou, velho! Ela pode ser solteira ou não, mano, mas independente! A gente tá na casa do ex-20! Então... Eu falei... Você também tá nessa mesma! Alguém vai chutar, vai escorregar com a baba dele! Eu tô dizendo! O dentão dele não tem como, né? Olha lá, os caras estão discutindo... O dentão dele tá roçando, caralho! Ah, não brincamos! Nego, mas eu falei amiguinha! Gente, vamos tentar só dar uma comportada a mais, pra gente respirar! Claro, né, né? Você acha que nós não sabemos que você também tá... É? Esse moleque... De mão, Cauã? Tá louco! Olha ali, né, nego! Tá, tá bom! Rapaziada, só vamos focar no bagulho, mano, na moral! Olha a visão ali! Tô molhando tudo na minha roupa hoje, tá babando! Tchau, tchau!